Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site vejabempodcast.com.br Bom pessoal, o assunto de hoje, acho que vai ser um dos assuntos mais delicados, mais polêmicos que a gente já fez aqui, e é um que eu sei que já vi várias pessoas falando pra gente fazer isso, então hoje a gente vai falar sobre aborto. Mas antes de começar, a gente vai só avisar aqui que a gente não vai focar muito na parte mais filosófica e, digamos, religiosa, porque, bom, quem é a gente aqui pra definir quando a vida começa, quando a vida acaba, né? Convenhamos. Quando acaba a gente pode sim. Ah não, é, é, quando acaba nós podemos. Muito fácil. E outro ponto que a gente quer deixar também que, sim, nós sabemos, nós somos três homens aqui sobre aborto, mas a gente vai focar mais na parte, digamos, social do impacto que isso traz, e ter a representação de uma mulher ou não vai afetar as validades dos argumentos. Só pra clarificar bem, não temos a pretensão de falar pelas mulheres ou decidir por elas, nada nesse sentido. O argumento aqui é todo focado no impacto social de certas medidas. Como sempre, é dados, galera. As coisas que a gente viu, que a gente não... Eu tenho dificuldade de falar por mim mesmo, imagina pelo outro. Então, as mulheres ouvintes, por favor, considerem isso, não nos ataque previamente. Não queima a gente, não. Eu gosto de vocês, eu juro que eu gosto. Bom, pra começar, acho que cada um aí expõe um pouco do seu lado, César e Pedro, porque esse é um dos bons, galera, eles divergem bastante. Então, Pedro, César, quem quer começar dando sua opinião sobre o que vocês acham no mundo? Ou, no caso do Pedro, vocês vão chegar a discutir. Hoje porque o negócio foi assim, ah! Então, obrigado, eu não sei o que falar, mas só vai, galera. Talvez a gente deve se abortar nesse episódio. Eu já tô desconfortável, já. Eu vou começar, porque não sei o que o Pedro vai falar. Só quero garantir, antes de que a gente entre numa tangente muito grande... Antes que o episódio acabe, deixa eu... Antes que o Pedro faça um aborto pós-parto, eu vou resumir a posição como totalmente a favor, por razões puramente sociais. Eu não me coloco na posição de definir o valor da vida, digamos, em linhas gerais. Eu só, pessoalmente, não considero um embrião um ser humano. E partindo dessa premissa, eu acredito que as mulheres têm, sim, o direito de terminar a gravidez, até o período que não coloque a vida delas em risco, ter esse procedimento, mas, de novo, é a decisão delas. Mas o meu ponto principal, o que eu sou a favor, é que, pra mim, isso é uma decisão muito parecida com o VB Drogas, o VB Mais Drogas 03, no qual a gente falou que proibir ou não não tinha efeito na realidade do mundo. Pode proibir a maconha, o quanto quiser, as pessoas que querem usar, vão usar. O que o governo, com a atitude de proibir, causa é só perda de recursos e, digamos, fomentação de mais criminosos e foras da lei que entram no processo. A atitude de governo proibitiva, como no caso das drogas, nesse caso, acho que causa mais danos do que vantagens, porque eu tenho muitos dados aqui que eu posso apresentar depois. O aborto acontece independente da vontade de qualquer governo governante. A decisão, em última instância, sempre da mulher, sendo legal ou ilegal, vai acontecer. A única diferença é se vai acontecer de uma maneira segura, que não vai colocar a vida dela em risco, ou se vai acontecer de maneira ilegal, que pode custar não só a vida dela, como também muitos recursos, pro país, que vai ter que lidar com toda essa criminalidade, com o impacto até na saúde, de tratar as mulheres que fazem isso de forma legal e tem que lidar com as consequências desses procedimentos inseguros. E só pra dar um dado que suporta essa acerção, nos países em que o aborto é permitido, a ocorrência é em média de 34 a cada mil gestações, repetindo, 34 a cada mil. E nos países onde não é liberado, é ilegal, a média dos abortos, isso que tem registro, porque isso é feito através de pesquisa, não tem um órgão oficial, já que é ilegal, é estimada em 37 a cada mil gestações. Ou seja, em países onde é ilegal, acontece mais, de maneira mais arriscada, mais insegura, de maneira que é socialmente detrimental. Essa é a base principal da minha posição. Pedro? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quando você definiu mais você a favor de qual é total, independente do período, ou não? Olha, eu tenho minhas razões pra considerar o que internacionalmente é aceitável, como os três meses, como algo assim aceitável. Eu acho que... Três meses? Até três meses de gestação é a maioria dos países onde é realizado. Ah, já foram semanas. Não. É assim que tem diversos períodos. Tem pessoas que estão a favor entre cinco e seis semanas, que é quando a formação do sistema nervoso central começa. Então, até ali, se você olhar, assim, só pelo aglomerado de células, é difícil chamar de humano. Na verdade, um ponto que o Pedro pode até explicar um pouco mais depois, é que até muitos estudiosos religiosos, quanto São Tomás de Aquino e Agostinho, consideravam que até 40 dias o embrião não era considerado humano, que não tinha a alma. É, exatamente. Não existe a alma ali da pessoa. Então, nesse sentido, você pode definir por isso, e é uma coisa que eu pensei bastante sobre. O sistema nervoso central faz sentido, porque realmente o que nos difere como... nos dá as capacidades de pensar, digamos. Então, nessa... Por essa base, teria que ser entre seis e sete semanas. Seis e sete semanas, mas a maioria das gestantes nem sabem que estão grávidas, não é perceptível num tempo tão curto. e proceder com o aborto um pouco mais desse período, como até os três meses, não implica em risco para a saúde da gestante. O que eu acho difícil de determinar aí é que você tem no paradoxo do Monte de Areia, que é aquele que a gente fala bem e não veja bem, quem não escutou, dá uma olhada lá no episódio Paradoxos, que é aquele que... O que é um monte de areia? Se eu tenho dez grãos de areia, eu tenho um monte de areia? Sim, e se eu tirar um? Nove, tem um monte de areia? Sim, e se eu tirar outro? E se eu colocar mais um? Quando... Essa é uma coisa que realmente não dá para você definir, assim, traçar uma linha sólida. Se você falar cinco, seis semanas, ok, mas e se for quatro semanas e cinco dias? E se for seis semanas e dois dias? Ou não... Não dá para realmente falar... Essa data é humana e antes disso não é humana, porque é muito ambíguo e varia de gestante para gestante. O que eu acho que dá para determinar é o quanto de risco você implica para a saúde da gestante quando você faz o procedimento. Em última análise, como essa é uma decisão da gestante, se ela não vai ter tanto risco até o terceiro mês de gravidez, para mim é aceitável que eles cortem o limite aí. Então, essa é o que eu baseio, a saúde da mãe. Tem países que tem um pouco menos, outros que tem um pouco mais, e a maioria dos países abrem exceções para quando a saúde da mãe realmente está em risco para até seis meses de gestação, que aí são circunstâncias extremas. Se eu não me engano, até a igreja tem exceções nesse sentido, para quando a mãe vai morrer se eles não fizerem a retirada do útero, etc. Enfim, é circunstancial, mas no geral, se a mãe pode fazer o procedimento sem implicar em muito risco a vida dela, está ok. Porque eu não considero o embrião um ser humano ainda. Então, a vida da mãe, por ser uma vida que eu sim, acho que é a vida, é o que tem prioridade nesse caso. Na verdade, para mim é o seguinte, gente, eu vou tentar definir em poucas palavras, porque eu não sou bom em falar demais, quando eu falo demais sempre termina com uma piada no meio, mas o que define vida é o conceito que, se você for procurar um significado hoje, como é que você pode adicionar algo do tipo que é vida? Alguém sabe o que é? Sério? Quer falar ou quer falar? Tem diferença de interrupções, mas... Sim, mas a mais utilizada é a alta atividade biológica, ou seja, dependendo do período que for ou não, existe ali. Vida vai ter. O problema é que você vai falar... Eu não me sinto no poder de determinar, por exemplo, tirar... Porque hoje se baseia o argumento no seguinte, o feto é um ser humano ou não? A discussão principal vai ser sempre essa. Mais ou menos. Não, a maior parte é. A partir do momento que você reconhece o feto como ser humano, você tem que reconhecer... Não, mas isso é do nosso ponto de vista. Quando você está determinando a validez de ter um aborto ou não referente ao direito humano do feto que pode ou não ser humano. Essa é a discussão. Nesse ponto de vista mais filosófico. De quando começa a vida e qual o valor da vida. Mas o que eu falei lá no começo é que... Essa discussão em particular... Pra mim o que mais importa é independente se é vida ou não, as mulheres estão cometendo aborto. E vão cometer, vão continuar cometer. Isso independente se é na incepção pra você, ou se é quando já não tem risco de vida pra mãe, pra mim. Elas vão seguir com esse procedimento. A única coisa que vai mudar é se vão fazer de forma segura ou se não. Independente do lugar... Cara, mas todos os problemas da humanidade, independente do que a gente fizer ou não, vai continuar. Isso, mas pode continuar de maneira melhor ou pior. É como o caso da maconha, cara. Vai continuar, mas você vai querer aumentar a merda ou diminuir a merda? Cara... Porque muitas mulheres hoje morrem em razão de procedimento mal feito, de forma insegura. E a tendência é continuar a morrer, de forma mais grave, de forma mais ampla. E o saúde... A saúde do país... Digamos, não a saúde do país. O departamento de saúde do país tende a gastar cada vez mais com os procedimentos que são feitos de forma inadequada. No Brasil, eu tenho até um dado aqui, são 252 milhões de dólares anuais que são gastos pelo SUS, tratando mulheres que tentaram cometer o aborto de forma caseira. e vão parar no hospital por consequência disso. Então, não é que... Eu entendo que o mundo seria melhor se ninguém usasse drogas entorpecentes. Vamos dizer, eu pegar uma visão bem puritana das coisas. Se ninguém matasse ninguém, se não precisasse ter um sistema carcerário. Mas não é o mundo que a gente vive. Temos que fazer escolhas difíceis. Se é... Os humanos vão usar drogas, independente do quão puritano você seja. Mesmo que você esteja num regime totalitário e proíba tudo, como a Coreia do Norte, as pessoas vão fazer isso. Agora, você quer viver numa realidade onde eles façam isso de forma legal, que você pode ter um certo tipo de controle em relação às consequências, ou você quer proibir e ignorar o problema que é sempre pior. Para mim, essa é a escolha principal. Essa definição da vida é uma discussão filosófica muito interessante que a gente pode ter a qualquer momento, mas que, infelizmente, não é relevante para a realidade que a gente vive. E se eu vejo bem mais no histórico dos episódios que a gente fez até agora tem algum valor para os ouvintes, eu acho que é esse. Quer saber que se tiver um presbicito hoje em razão a uma lei que possa ser passada ou não, como que isso vai melhorar ou não a nossa realidade hoje, do mundo que a gente tem. Não do mundo ideal, mas é o que a gente vive. Então, o que você defende, César, é que, tipo, no caso que você for legalizado, descriminalizado, você acha que vai acabar mais, digamos, salvando vidas do que perdendo? Sim, indubitavelmente. É como a eutanase nesse caso. É associado à morte, mas os dados mostram que os países que têm isso legalizado têm, em média, menos abortos do que os países que é ilegal e a média de morte de gestantes chega a ser quase zero, é virtualmente zero em países que têm esse procedimento legalizado, enquanto que a que eles têm ilegal é de, chega a ser de 35 a cada mil casos. Então, pensa, 35 a cada mil de aborto que leva à morte o aborto ilegal, e nos países como a Suécia, que já tem há mais de 20 anos o aborto legalizado, teve zero mortes. Nos Estados Unidos, na média de um a cada mil procedimentos. Então, se salva muitas, muitas vidas e diminui, que é até um pouco irônico, se diminui a incidência de aborto quando o aborto é legalizado, assim como a eutanase diminui a incidência de suicídio e o consumo de drogas também diminui quando é legalizado. São políticas, é a realidade. Eu tenho uma pegada muito pragmática. Independente dessa convicção de onde a vida começa ou não, se, digamos, é o ideal ou não é. É a realidade. Eu sei, mas não adianta. Para mim, nesse tópico, infelizmente, se o ponto principal não consegue ser definido, que é justamente... Isso é o que me incomoda. Eu não consigo ter uma opinião concreta, eu não posso opinar nisso, eu não sinto a vontade. Se essa resposta eu não tenho, que é o início de tudo. Mas a pergunta é realmente essa. Importa. O país não está de acordo com você de onde a vida começa, que é baseado numa convicção religiosa mais do que qualquer outra coisa. Você acha justo usar dessa sua convicção para impor uma política que é prejudicial à sociedade de maneira geral? que você provavelmente votaria no não se tivesse uma presença de tutoria. Mesmo que isso cause morte de mais mulheres e um gasto público maior na saúde em consequência disso. Você aceita essas consequências em razão de uma premissa filosófica que é mais individual, acho que é impossível. Eu aceito. Você aceita essas consequências. Tipo, mas eu vou... E como você justifica isso? Você valoriza mais a vida da mulher? Ou... Porque aí o que me dá a entender é que você valoriza mais a vida que você está chamando de feto do que a vida da mulher. Que já tem uma... Que realmente está viva. Que já nasceu, que já tem uma história, já tem uma família. Mas o problema é que justamente a questão do aborto, quem tem escolha ou não de fazer é quem já está aqui. A pessoa, no caso, que você considera como ser humano, quem está lá, ele não tem esse poder de decisão. Você pode dizer isso hoje porque você está aqui. Sim, mas... Exato. Essa é a realidade da coisa. Ou seja, todas as pessoas que são providas usufruiriam do direito daqueles que... de um direito que eles querem tirar daquele que não... Mas aí que está. É um direito ou é uma consequência? Eu estou aqui porque foi uma consequência. O direito. Ninguém deu direito à vida. Essa é uma coisa religiosa. Esse direito à vida... Assim, constitucionalmente todos temos o direito à vida como seres humanos. Mas onde começa esse direito à vida é uma coisa que a sociedade está de acordo. Que muda de país para país. Não é um consenso universal. E por mais que você tenha inspiração divina, é algo, por definição, religioso e aplicável ao seu grupo. A partir do momento que você começa a legislar sobre esse tipo de coisa, determinando o que é ou não, eu acho que os dois maiores exemplos que a gente pode citar. Primeiro, que era a escravidão. E justamente era a mesma coisa. Negro não era humano. Tem o antissemitismo também. Judeu não era gente. Na Alemanha não era. Então, eu não consigo ver a gente usando essa parte determinar, como é que eu posso dizer, que não tem como, por exemplo, legislar algo desse tipo. Tudo bem, você falou dessas políticas, pode ser caro, mas para mim, isso daí é um assunto que vai, além da questão, simplesmente, impacto social e tudo, eu não consigo enxergar dessa forma. Mas como que vai além se o que você tem hoje é somente a opção de mais mulheres morrendo em razão de procedimento inseguro ou menos mulheres morrendo? Essa que é a questão. Eu não sei, cara. O problema é que hoje, se eu não consigo determinar esse é o ponto inicial de tudo, se não existe um consenso nisso, tanto que até hoje, independente da gente achar ou não, ainda tem esse debate, sempre vai ter. Deixa eu perguntar outra coisa. Nem a igreja tinha um consenso nisso. E, se eu não me engano, foi só em 1846 que o Papa Pius IX, o IX, passou a diretiva lá de que a concepção acontecia, que a vida acontecia já na fertilização. Que antes disso tinha coisa do 40 dias, que não era assim visto com bons olhos, mas era tolerado. E isso foi o quê? O fim do século XIX foi quando a igreja adotou essa perspectiva de que era assim que tinha começado. E tem muitas teorias e com certo respaldo que isso foi uma decisão política porque o Papa Pius IX precisava da influência da proteção do Napoleão, que tinha um problema em natalidade na França, porque tinha muitos, muitos abortos naquela época que a gente era pobre, já tinha um milhão de filhos, não queria ter mais filhos e eles recorriam a um aborto como a melhor forma de prevenir isso. Na verdade, eu não sei se isso faz tanto sentido. Então, você falou que é uma teoria, não estou falando aqui que é uma verdade, você está falando que tem certo respaldo de que depois de 19 séculos que foi feita uma decisão no contexto político extremamente favorável a quem queria aumentar a natalidade do país para os projetos que tinha. Mas independente dessa questão política, se há algo tão consenso como você está buscando, por que até a própria igreja demorou 19 séculos para passar essa diretiva de que não é dos 40 dias e sim da incepção? Cara, para mim, o problema, voltando para o cara, eu não sei, eu não sou historiador de igreja, não posso te responder isso com os pontos do que realmente você falou está certo ou não. Mas para mim, cara, eu não consigo acreditar que uma mãe, querendo ou não, você se chama, tipo assim, interromper o processo ou a palavra que for, uma mãe que mata o filho, o seu próprio filho, consegue, para mim, eu entendo como que a gente se desvivencia nessa questão que quando eu como ovo, eu como ovo, eu não como frango. E você está chamando o que eu chamaria de ovo de frango. O que você come? Frango ou ovo quando você cozinha? Um ovo. Um ovo. Então, o que você usa para determinar que o processo de células aglomeradas é vida mais do que um humano? Então, como eu definir isso? Eu penso da seguinte forma, eu ia pensar por um princípio de identidade, o que tem ali o potencial de se tornar é um ser humano. Não vai virar um repolho, não vai virar um, sei lá, pé de banana. Sim, entendemos isso. Assim como você não usar preservativo, é um humano em potencial também. Mas, isso é algo que você está de acordo, usar preservativo. Você está interrompendo um processo, assim como você está escolhendo uma fase diferente do processo que está interrompendo, que é antes da fecundação. Mas continua uma parte do mesmo processo. Então, para você, tanto, se já existe a concepção para você, concepção do que? Do... do feto, no caso. Então, para você, independente, não existe um, tipo, o seu parâmetro que você usa. É desde a concepção até essa fase. Por exemplo, você disse que falou, eu sou a favor. Mas, eu não consigo entender como você dita, por exemplo, a concepção até os três meses, foi o caso que você usou. Mas, eu não entendo como, tipo assim, por exemplo, três meses e dois dias. Sim, esse é o paradoxo do Monte Jarejo, que eu falei. não tem como você terminar. E se a gente não tem como determinar uma coisa, como é que a gente toma uma decisão? Porque vivemos num mundo que decisões precisam ser tomadas, cara. Não é... Você pode retroceder o quanto você quiser, mas, assim, existe uma base para você considerar certas coisas, certas coisas, que é assim que você te mostrar um monte de areia, de mil grãos de areia, provavelmente você vai estar mais de acordo comigo que é um monte do que se você mostrar um monte de areia com cinco grãos de areia. não dá para você determinar quando começa e quando se forma um grão de areia ou quando termina um grão de areia. Mas é inegável que você reconhece um grão de areia quando você vê um grão de areia. E é nesse sentido que eu acho que esse negócio de três meses como padrão, digamos, já média internacional, é comumente aceito como um grão de areia. Ali, depois disso, você implica a vida da mãe, bota muito em risco e os órgãos já estão todos formados e aí que chega na coisa da irrelevância. Que se você pensar na mãe, na vida da mãe, como essa sim é um grande areia de um milhão de grãos, que não tem como ninguém falar que a vida da mãe não é a vida. De que a vida dela vai estar em risco se ela fazer esse procedimento depois desse período, aí sim você está entrando em contradição com esse valor. Mas antes disso, é simplesmente a decisão que você tem que fazer, cara. Ela vai fazer sim ou não, só que você prefere que ela conserve a vida dela e faça de forma segura ou você prefere sacrificá-la pela divergência do que você crê e o que ela crê. E é até um pouco ambíguo isso porque outro dado muito interessante que eu vi referente ao Brasil é que 88% das mulheres do Brasil que cometem aborto são religiosas. Se não me engano, 25% se consideram evangélicas ou protestantes e 52% são católicas. que é um grande mito de quem é contra o aborto que pensa que são só esses ateus anarquistas revolucionários quando na verdade isso na maioria das vezes vem por parte de casais religiosos até porque tem, não sei, aqui já é especulação. Talvez menos uso de preservativo é um dado que os casais no geral usam menos se não me engano 21% dos casais dizem usar camisinha ou outro conceptivo. Então essa coisa religiosa eu vejo a importância dela na discussão filosófica mas na realidade das coisas pra mim de novo é muito parecido com o episódio da maconha. Independente se você pensa que é uma substância boa ou ruim pra humanidade o fato é que existe as pessoas consomem nesse caso procedimentos são efetuados independente até da religião da pessoa a única decisão que você tem que fazer como potencial governante é você vai permitir que elas continuem morrendo ou você vai dar o direito que isso possa ser evitado e provavelmente acarretar com que seja evitado como a gente viu que tem menos abortos em países onde é legalizado. Mas essa questão de ter menos abortos é meio complicado porque recentemente eu ouvi falar no caso de Nova Orleans nos Estados Unidos então se eu me engano eu não sei se é uma das mais pobres ou não de uma das regiões mais pobres é justamente ao contrário o número de abortos desde a época que é implementado lá Planet, Planet, World mas tende a ter um aumento exponencial isso vai justamente quanto você acabou de dizer principalmente no caso dos Estados Unidos porque eles fizeram um levantamento do tipo assim por razões que levam as mulheres de abortar você tem lá por razão financeira por razão de saúde eu não vou lembrar de estimativo mas o maior número se eu me engano mais de 50% 60 não 60 não 57 a 60% era justamente por não se estar sentindo a vontade sim, mas aí o ponto vamos primeiro porque querendo ou não você a partir do momento que a gente dá essa oportunidade de abortar porque querendo ou não independente da gente discutir ou não igual a relação tipo de abuso de problema de saúde legalmente falando juridicamente falando até no Brasil já pode independente do que a gente ache ou seja o que você tipo fazendo isso igual eu vou falar querendo ou não vai fazer realmente mas hoje a justificativa não é mais o discurso tipo assim ai que a mulher foi estuprada ou que ela está sofrendo problemas de saúde hoje a razão da legalização do aborto seria justamente porque ela não se sente a vontade na fase atual pra você então tipo também é uma justificável tipo sim é uma agradecimento uma dos pontos que eu vi que o pessoal defende bastante quem é o pro-life no caso pro-vida que eles dizem que um dos maiores medos que eles acreditam e eles veem acontecer que isso acaba se tornando mais um método contracepcional do que no caso que o César defende que é quando a vida da mulher está em risco não mas vocês estão confundindo as coisas eu não defendo o aborto só quando a vida da mulher está em risco eu só estou dizendo que quando o aborto é um direito a mulher coloca a sua vida suas vidas estão em menos risco porque ela vai passar por um procedimento que é legal não que ela só deve buscar por esse procedimento quando ela estiver em risco só que o próprio fato de existir já faz com que ela corra menos risco porque ela vai fazer algo de maneira segura para você dentro desse período que você falou é, até os 3 meses mas isso que eu não compreendo como você justifica se a mulher tem a liberdade de optar pelo aborto ou não independente de ter alguma razão de perigo tipo, você determina para essa que pode ser a partir dos 3 meses se ela quiser abortar com 6 8 vai implicar risco para a vida dela esse é um fato biológico porque quando já está muito desenvolvido já tem a conexão com a placenta os médicos podem falar isso o procedimento é muito mais complicado vai colocar em vista eu disse no começo eu vou repetir não é que eu sou contra aquela faça do aborto a partir dos 6 meses porque assim independente da sua convicção religiosa de onde a vida começa etc independente até do impacto social mas isso não deveria ser independente mas para esse argumento vai ser independente o que a gente tem que considerar muito é que estamos falando do corpo da mulher aqui não estamos falando pelas mulheres mas é uma decisão que remete o corpo delas é um processo de 9 meses que elas tem que submeter que vai transformar todo o corpo delas a vida delas porque vai chegar no ponto que não pode trabalhar vai ter várias mudanças físicas e assim uma coisa que até também já referenciando um pouco da história do catolicismo até o Santo Agostinho falou que a mulher pode ser culpada por tudo menos pelo aborto porque ela não escolheu ser mãe não é que as mulheres escolheram que tinham que gestar isso é uma consequência natural que para você pode ser divina para mim pode ser aleatória em relação à evolução mas assim as mulheres não com sentimento escolheram tem essa responsabilidade mas como tem a minha perspectiva é que também em última análise sempre a decisão delas se elas querem passar por todo esse processo físico ou não é o corpo delas e eu não me sinto no direito de me colocar no corpo delas então você admite que no caso se for até nove meses se for decisão delas você é favorito não é só isso que eu estou perguntando você está criando um negócio do homem de palha cara que o foco aqui tem muitos tabus mas foi isso que você acabou de falar tem muitos tabus sim tem muitos tabus que vão aí onde começa a vida onde tem o direito etc mas eu acho que quando você está vilificando a posição contrária a sua é que dificilmente se você pegar dados aqui vamos deixar de falar de crenças dificilmente depois do terceiro quarto mês a mãe vai considerar fazer um aborto a menos que tenha problemas de saúde porque se você você já teve muito tempo para fazer a decisão para refletir sobre a decisão e você sabe o que implica em riscos para a sua saúde fazer aquele procedimento depois daquele ponto então assim você está presumindo que a mãe com nove meses vai desistir como se fosse um casamento que ela foge do altar em último segundo eu acho que é mais um homem de palha para provar que pegar o meu ponto de que não sei bem onde determinar o começo da vida do que da realidade do que realmente acontece que as mulheres ou fazem o aborto nos primeiros três, quatro meses ou não mas ainda se falar legalmente da sua opinião querendo ou não você vai ter que abrir esse leque de opção querendo ou não legalmente falando se você quer a liberação do aborto vai chegar nisso o corpo da manhã não vai chegar nisso não vai chegar nisso porque o aborto legalizado em muitos países já há décadas eu sei mas o caos social não descendeu nesses países eles na verdade são os países mais desenvolvidos do planeta porque esse dado que eu mostrei aqui do mortes por abortos cometidos a cada mil habitantes os países onde ligados ao aborto onde? onde estão esses países? na Europa hemisfério norte e os países que tem restrições são os desenvolvimentos subdesenvolvidos não eu não acredito nessa ladeira escorregadia de que se legalizar o aborto com 3 meses eventualmente vai para 4, 5, 6, 7, 8 isso é uma falácia o problema de legalizar o aborto é que justamente legalmente falando a partir do momento que você diz que realmente é a opção que vai terminar ou não da decisão da mulher como é que você vai determinar ou não qual o período? como você pode isso? seguindo os padrões internacionais que já funcionam não é que a gente está começando do zero não estamos inventando legalizar o aborto agora igual a coisa da maconha não estamos reinventando a roda aqui a gente está seguindo o que já funciona em outros lugares nesses lugares são legalizados não tem caos social teve zero mortes na Suécia por procedimentos de aborto desde quando foi implementado desde 2002 se não me engano quando eles tem os dados e aqui no Brasil e nos outros países da América do Sul da África você tem milhares milhares de mortes por ano em razão de que é um processo considerado ilegal e tem um gasto enorme em saúde pública que esses países mais desenvolvidos não tem aí você tem que contrastar a sua a sua defesa ideológica fútil com a realidade das coisas a realidade é que a gente pode passar a eternidade discutindo onde deveria traçar a linha para definir o que é a vida a mulher pode fazer o aborto ou não mas pragmaticamente falando os lugares onde isso já é permitido três meses parece ok funciona ninguém se bota em risco o número de abortos no geral cai e esse exemplo dos Estados Unidos que você deu na verdade não é válido porque os Estados Unidos tem muitos estados que já é permitido faz muito tempo que acontece que as pessoas viajam para esses estados então obviamente se você legaliza naquele estado que era ilegal todo mundo que viajava para os outros estados vai passar a fazer lá é lógico que vai subir o número de abortos se os Estados Unidos inteiro fosse proibido e você legalizasse e subisse o aborto e ninguém viajasse para outros lugares eu concordo que você poderia ter validade do seu ponto mas nos Estados Unidos não tem validade nenhuma é um mito que já foi analisado por muitas outras especialistas no assunto e que eu posso garantir para os ouvintes que não tem a ver com liberou o aborto subir o número na verdade já acontecia lá só que o estado não registrava porque não era lá que eles eram executados é simples na Europa também os países que não tinham legalizados e legalizaram aconteceu a mesma coisa eles passaram a fazer aborto no país porque não precisavam viajar para a Bélgica para a Holanda e outros lugares então uma coisa assim eu duvido que todas as mulheres a maioria das mulheres ou mais que vou chutar um número aqui 1% das mulheres vai decidir ter o aborto com 8 ou 9 meses não é realista pensar isso se a mulher vai ter o aborto vai ser o quanto antes para evitar todas essas mudanças que ela não quer passar por não faz sentido esperar tanto tempo e não é biologicamente recomendável porque arrisca ela de novo é o ponto que eu já fiz então pegando esse poder internacional de 3 meses parece que funciona nos outros lugares e você corta a linha aí você já passou por todas essas mudanças até esse momento se tiver algum risco da saúde pode abrir sessões mas se não bom vai ter o filho e aí se o estado vai cuidar ou não já é outra discussão mas assim tem que ser pragmático cara não dá para ver na utopia eu normalmente sou a pessoa que defende a utopia que não vejo bem mais mas agora eu estou sendo o advogado diabo e advocando para uma resolução mais pragmática que funciona melhor quando você legaliza determina a linha aí entre 3 e 4 meses e evita as mortes de muitas mulheres que não necessitam morrer esse é o ponto então então eu resolvo tipo querendo ou não o que você falou ou não é questão de tempo de acontecer nos outros lugares eu posso debater o que for aqui pode dizer o que for isso daí vai acontecer é questão de tempo como eu vou lidar com isso eu não tenho a menor ideia mas o ponto é esse cara como você ajuda a pensar melhor sobre isso porque existe muito tabu esse talvez seja o tópico mais tabu cara esse é um assunto que eu não consigo não adianta se na cara é a coisa mais se na situação mais inocente é a coisa mais tipo assim tipo a gente não consegue por exemplo a gente tem a visão de querer melhorar as coisas mas tipo se no básico uma mãe que deveria cuidar do filho ou gerar uma mãe você está eu não quero defender o seu representante do feminismo aqui mas essa visão que você acabou de falar é tão patriarca cara que eu não consigo cara uma mãe que deveria cuidar não é obrigação cara não é obrigação essa é uma narrativa religiosa conservadora de séculos atrás que foram estabelecidas sabe por quem? pelos homens que estavam no poder eu só digo que eu não consigo imaginar que na fase mais inocente da criança da gestação desse possível indivíduo a melhor opção que a gente tem é matar ele eu não consigo cara eu não consigo desvincular você acha que é melhor matar a mãe? eu não acho que é melhor matar ninguém mas a escolha que você tem que fazer é a mãe provavelmente vai se matar se ela fizer de forma ilegal criminosa e insegura ela vai fazer mas a mãe tem a escolha de fazer ou não no final das coisas não sou eu que vou ter que determinar isso não é a mãe que vai escolher o feto no caso ele não tem opção ele não vai escolher ele mas você está se projetando nele eu não consigo fazer escolhas de uma habilidade cognitiva de quem já nasceu hoje então exatamente todo mundo que tem a opção de fazer é porque já nasceu como você se sentia antes de você nascer como é que eu iria saber se não deixaram nascer esse é o ponto o ponto é que você já voltando para o aspecto filosófico da discussão é que existe esse argumento tolo de que você está evitando vidas porque você está projetando a sua própria vida como uma vida que foi evitada quando na verdade não existe igual quando você bota uma camisinha você não pensa em matar o seu futuro filho ali quando a esperma fica no plástico embora você saiba muito bem que se sua parceira estiver em um período fértil e você não botar o plástico você provavelmente vai ter um filho que tem um milhão um bilhão de espermas que tem a chance ali você está fazendo uma decisão consciente de chamar seu sêmen de sêmen e não de filho você não está matando seu filho ali mas a hora que junta as células e começa o aglomerado aí você passa a chamar de filho e projetar tudo o que poderia ser mas esse é o negócio do grão de areia que eu acho muito hipócrita de quem usa esse argumento primeiro porque é parte do mesmo processo você está evitando ali no começo ou você está evitando um pouco mais para frente e segundo é que no fim do dia vai ser a decisão da mãe que vai fazer sendo legal ou não e o que você como representante democrático do seu país pode influenciar ou não é se ela vai fazer isso de maneira mais segura ou se ela vai arriscar a sua própria vida talvez muitas vezes ao fazer de forma ilegal essa é a decisão que você tem que fazer não convencer o mundo inteiro de que é a incepção que determina onde começa a vida e que ali já tem uma pessoa com direitos iguais a todos isso é para mim um exercício fútil focar nisso pronto para você Pedro em hipótese alguma você seria a favor nem no caso da vida da mãe estar em perigo eu não consigo eu não consigo eu não consigo opinar eu pessoalmente acho por exemplo tenta trazer isso um pouco para o pessoal se é com você sua namorada alguma coisa alguém próximo de você acaba sofrendo alguma coisa ou a vida corre risco por causa do feto do filho que vai ter da gestação nem nesse nesse cenário você seria a favor cara eu não consigo pensar da mesma forma que você enxerga tudo bem você tem que fazer uma decisão é isso que a gente está falando você tem que fazer uma decisão a sua parceira está gestando mas teve problemas implicando um risco gravíssimo a vida dela a William está perguntando que extremo já não tem nem não está nem o escopo do impacto social é só por curiosidade sua mesmo nesse caso que até no Brasil é legal até para os ouvintes saberem no Brasil é proibido mas em casa de estupro e de risco extrema a saúde da mãe é legalizado e até a igreja católica também tolera nessas circunstâncias eu não consigo você não consegue se imaginar nessa posição é imaginar uma coisa cara acontecer a outra esse que é o problema mas no princípio uma que é a realidade e a outra que você está pensando antes dela ser realidade eu não sei vocês querem ouvir vocês querem ouvir o que? que eu aportaria por exemplo que eu falei para matar criança a gente quer saber se você é absolutamente contra em qualquer circunstância eu não consigo cara esse é um assunto que eu não consigo eu ia perguntar agora como funciona vocês querem explicar melhor como que é resumidamente foi o que eu disse é proibido você ia falar inclusive para comparar com como funciona lá fora então tem um artigo da wikipédia que está nas referências que tem uma tabelinha lá muito mais resumida do que eu posso falar de todos os países aqui mas no geral a maioria dos países aceitam essas circunstâncias extremas esses países são em desenvolvimento estão na maioria no hemisfério sul com exceção da África do Sul Austrália e Nova Zelândia onde é totalmente legalizado a Uruguai na América do Sul e países que são absolutamente contra em qualquer circunstância tem um país no meio da África lá que não tem o nome e tem o Chile aqui na América do Sul esses foram os únicos que eu vi que estão em cor negra assim que proíbem todas as circunstâncias mas assim é radical eu acho que a lei no Brasil hoje você não vê protestos rua fora aí porque assim faz sentido considerando essas circunstâncias extremas e segundo a instituição internacional que luta pelos direitos das mulheres e do aborto seguro e etc o Brasil está na lista de países com mais dificuldade de um dia passar lei em favor do aborto porque temos uma bancada religiosa muito grande representada nos altos escalões do governo que é o que digamos a minha maior inspiração seria com o viver mais de que focar nos argumentos mais do que na religião porque os nossos governantes lá eles estão com suas convicções permitindo mais mais mortes mais gastos públicos com uma coisa que não deveria ser relevante e no estado laico eu pessoalmente não gosto dessa realidade eu acho que os dados sociais é que o governante tem que se preocupar quando faz decisões para a sociedade não é o que acontece aqui porque são eleitos em bases religiosas eu tenho certeza que muitos ouvintes sabem em primeira ou segunda pessoa do que eu estou falando e a minha esperança é que a longo prazo essas bases religiosas no Brasil diminuem e ele possa se tornar eventualmente um país verdadeiramente laico no Brasil ainda por exemplo porque não é escriminalizado só nos casos que você disse se a pessoa acaba fazendo um aborto e isso chega por exemplo às autoridades chega a gerar prisão esse tipo de coisa é passível a um a dez anos de prisão caso é tudo circunstancial mas assim depende muito depende do estado tem muitas oficiais que tem o bom senso de ignorar quando encontram uma situação dessa tem outras que já por raízes influências mais digamos de outras instituições são mais críticos em relação a isso mas de um a dez anos e é vago justamente porque aqui no Brasil a sociedade como um todo nunca parou para pensar em conjunto sobre o que a gente quer definir como direito e enfim o que deveríamos fazer aqui é talvez o assunto de maior tabu em tópicos polêmicos não consigo pensar em nada mais controverso no Brasil do que isso em caso não há risco de vida para a mãe não há nenhum tipo de problema por que não optar pela adoção sim esse é um outro forte argumento contra mas que também é baseado em muitos mitos e falta de consideração por duas coisas a primeira é pela eficiência do sistema de adoção no Brasil no Brasil não tem nada modernizado como uma lista online que você aplica e tem todo o procedimento tem até uma reportagem que está super interessante falando sobre isso que eu vou deixar nos links que você tem que ligar para as pessoas perguntar como funciona quem você contata para saber a lista de adoção e se você quer colocar para adoção tem que passar por um processo com duas entrevistas com agentes sociais que vão tentar te convencer a não colocar para adoção e depois vão considerar alguém da família a adotar não alguém de fora como um parente o que vai ser muito mais traumático porque você está dando o seu filho para um familiar e vai ter aquele contato então não é bem o que digamos se você tem uma vida indesejada você quer que vire uma realidade ter o seu filho ali próximo e a terceira é que as crianças não são facilmente adotadas aqui não tem um dado específico do Brasil na segunda ONU apenas 12 a cada 100 mil crianças são colocadas para adoção são adotadas antes da maioridade ou seja isso no Brasil não? não, isso no mundo no Brasil não tem um dado específico mas podemos concordar que é intuitivo que não são todas as crianças que são colocadas para adoção que serão adotadas e receberão o cuidado que precisam isso leva até a outro tema que já tem estudos também nos Estados Unidos com correlação entre quando o aborto foi legalizado em alguns estados e 20 anos depois a taxa de criminalidade de delinquência etc tudo baixou porque as crianças que seriam criadas pelo governo nessas instituições que estão longe de serem ideais não cresceram nessas condições e não acabaram entrando para o mundo do crime que não está no escopo disso aqui mas eu só acho um fato um dado curioso de mencionar porque essa coisa da adoção é baseada em wishful thinking é baseada em uma realidade ideal mas que não condiz com o que temos as crianças não serão adotadas por pais ricos e terão as vidas e os sonhos porque, bom não funciona assim e a outra coisa que as pessoas fazem extremamente desconsideram é a mãe e falar que ela é obrigada a gestar por nove meses para doar a criança para colocar para a adoção está desconsiderando todo o processo que ela tem que passar as mudanças físicas e até o processo de colocar para a adoção que como eu disse aqui não está nem longe de ser simples e rápido não é assim é egoísta é você querer ver as suas crenças sendo respeitadas a custas do sofrimento da dificuldade da pessoa que tem que lidar com isso verdadeiramente uma outra coisa agora do outro lado da moeda o pessoal fala bastante a favor que é a favor ao aborto porque, por exemplo uma família carente uma mãe carente que às vezes mora sozinha pai foi embora esse tipo de história ela não tem às vezes condições de nem mesmo se sustentar e talvez o aborto seja a melhor opção para ela do que gerar essa criança e colocar ela para viver nas condições que ela vive tudo que vai ser pior porque vai ser uma boca mais para alimentar e outros gastos você concorda que sim, é uma decisão da mãe se a gestação é indesejada o nome já diz tudo é indesejada e a decisão aí é da família outra coisa você pode complicar aí é a decisão de quem se é sempre da mãe é do pai o pai tem alguma influência ou não que aí realmente você complica as coisas mas pessoalmente acho que a mãe sempre faz a decisão porque é o corpo dela que você está falando são nove meses de gestação dela então essa para mim é a decisão final é o que importa independente do que eu acho é sempre ela que vai decidir se vai continuar com o processo ou não e a única coisa que eu posso influenciar é se eu como cidadão vou votar para ela ter o recurso para fazer isso de forma segura ou não e eu quero votar pela primeira opção mas assim eu quero clarificar algo muito importante aqui que eu não acho que o aborto seja a solução para esse problema que você está descrevendo aí eu acho que é uma opção que existe e temos que considerar melhorar lá legalizando mas a melhor forma de combater isso combater gravidez indesejada é prevenir porque a experiência de um aborto nunca é positiva não é que se sai dando risada como se fosse tomar uma aspirina é traumática é dolorosa é complicada assim implica muitas mudanças biológicas implica um risco independente do que você está fazendo sempre existe um risco então não é que eu vejo isso como solução eu acho que tem que ser uma opção quando as outras alternativas falham e outro dado interessante que sustenta esse argumento é que mais de 50% dos abortos acontecem depois de relações seguras usam camisinha usam pílula mas como sabemos não existe nada 100% além da abstinência e são nesses casos que as mulheres procuram pensam no aborto e esse é outro fato interessante como eu disse lá 88% das mulheres mulheres que no Brasil que buscam por aborto são religiosas 97.5% das adolescentes que tem gravidez indesejada estão numa relação fixa no caso de pessoas casadas 67% das mulheres já tem um filho quando optam pelo aborto e 18% delas tem entre 35 e 39 anos em contraste com só 9% das jovens entre 18 e 19 que consideram porque a jovem está sob muita pressão social psicológica para fazer esse tipo de decisão então esse outro grande mito é que são só as jovens os jovens inconsequentes mas a verdade é que a realidade do Brasil são mulheres casadas e religiosas que buscam por essa opção porque já sabem a realidade que é de ter um filho de estar numa relação e não querem passar por isso então elas vão fazer de um jeito de outro de novo martelada existe uma maneira melhor de fazer mas por exemplo mesmo em lugares que são legalizados nos próprios Estados Unidos se eu não me engano o Pedro mesmo deu o exemplo uma vez do caso de uma mulher que ela chegou a fazer acho que mais de 3 mais de 5 abortos foi 3 em pouco tempo você acha que nenhuma atitude igual a essa por exemplo dela deveria sofrer algum tipo de mas ela não faz diferença pra ele não é uma opção da mulher sim é a opção da mulher mas ela usa isso como um método é o corpo dela como governo como parceiro dela você não pode obrigar ela a passar por um processo que ela não quer passar ela não é obrigada se você não tá usando sei lá um conceito cósmico divino pra se justificar não tem como você impor a sua vontade você tem ajudá-lo ou não a fazer isso em uma área segura é isso eu acho que o governo tem que investir muito mais em prevenção obviamente pra evitar todo esse transtorno e que é o que o Brasil também deixa muito a desejar no sentido não sei vocês mas eu nunca lembro de ter tido uma educação sexual na escola eu lembro que teve umas palestras de vez em quando mas assim não é um foco não tem um foco forte em países mais assim quanto menor o desenvolvimento do país maior tende a ser a tendência evitar esse tipo de educação por tabus então em primeiro lugar eu acho que o governo tem que focar realmente a distribuir preservativos em muitos lugares preservativo é caro e as pessoas não usam até por causa disso em outros lugares como a Inglaterra por exemplo todo tipo de preservativo é grátis o governo faz questão de disponibilizar a qualquer momento pra você enquanto que nos Estados Unidos os estados onde não é legal eles não fazem isso e depois reclamam que a taxa de aborto é muito alta mas assim são coisas paralelas que eu acho que ajudaria evitar a chegar nesses casos excepcionais que são desagradáveis não vou não vou esconder que sim tem várias anedotas de casos que a gravidez foi ter rompida num estado muito já avançado ou que foi repetida muitas vezes que no mundo ideal ninguém gostaria que acontecesse porque assim temos nossas experiências é um tópico muito tabu independente do quão religioso ou não você é mas é a realidade e eu acho que ela tem que ser melhorada com base no que temos de evidência e o que pode ser feito pra evitar chegar nesse ponto que é a educação sexual mais intensa em países que isso aqui é legalizado como que funciona isso por exemplo quando a gente fez sobre o eutanásia você falou que tem todo um companheiro psicológico pra ver se a pessoa realmente quer chegar no subjetivo tem alguma coisa similar vai pro aborto ou não são muitos países são muitas variações o que eu posso dizer é que em países mais conservadores digamos como a Rússia você tem que passar por um acompanhamento psicológico uma terapia onde eles vão tentar te convencer muitas vezes a seguir com o processo de gestação e como no caso da eutanásia acontece que as pessoas sim se convencem de que elas são capazes de criar o filho ou as vezes somente cansam de tanta pressão e decidem chegar ao final e colocam pra adoção e a Rússia é um dos países que mais tem crianças que são destinadas à adoção eu mesmo conheci um amigo que tinha 11 irmãos que foram adotados da Rússia então assim cada país muda nos Estados Unidos muda de cada estado pra estado mas no geral os países mais liberais tendem a ser o que eles chamam de on demand você chega na clínica e faz o procedimento as vezes totalmente grátis as vezes tem que pagar uma taxinha assim simbólica e outros países tem que passar pelo processo eu acho que aí vai do que a sociedade em conjunto decide fazer que aqui no Brasil não chegamos nem a engatinhar dessa discussão ainda Bom galera acho que deu pra terminar esse assunto polêmico não sei se deu pra terminar mas deu pra deu pra pra você ter uma ideia analisar os pontos principais quer dizer terminar a gente nunca termina que é como a gente sempre fala que aqui é o começo da discussão vocês que continuem aí pesquisando estudando formar a própria opinião em relação a isso vocês querem dar alguma última palavra alguma coisa olha eu só quero encorajar os ouvintes que tem conhecidos familiares como o nosso amigo Pedro aqui a discutirem um pouco da razão deles de pensar que isso não é discussão porque assim no final das contas vivemos numa sociedade temos que fazer decisões sobre o futuro da nossa nação sobre o que é legal o que não é sobre quantas pessoas podem ou não podem morrer por ano em razão das decisões que fazemos e por mais que vocês encontrem barreiras pra isso eu acho que a iniciativa de começar essa discussão já é um passo na direção certa então eu encorajo vocês a não se desincentivarem pela falta de cooperação das pessoas com opinião contrária mas se não tentar achar métodos como esse que eu tentei adotar aqui de focar no impacto social e não definir onde a vida começa porque isso é um poço sem fim você pode passar os filósofos estão discutindo isso faz milênios já e por mais que o dicionário tenha suas definições cada dicionário tem a sua cada escola filosófica tem a sua é uma coisa de grão de areia e se você é a favor do aborto pelo amor de Deus tenta fazer isso antes dele ter 15 anos de preferência a gente fazia de forma legal a gente fazia de forma legal a gente fazia de forma legal senão no Brasil não foi legal ainda eu sei que adolescente é complicado mas calma calma passa vai pro Uruguai tá perto só descer ali Uruguai Uruguai é um exemplo de país maconha já legalizada o país mais economicamente avançado que temos aqui na América do Sul basicamente Uruguai? Uruguai é uma potência Uruguai tá fazendo tudo que Holanda Bélgica começaram lá na Europa nada a ver com aborto vamos encerrar o episódio você tá abortando meu tô